E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal, Emerson Weasley, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Hoje eu vou trazer pra vocês essa polêmica ouvindo Ana Catarina e Dinho Júnior. E que alguns sites estão falando que Iago Donadinho foi traído por Ana Catarina. Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. Pois é, gente. Mas antes de ouvir, eu gostaria de pedir a vocês aí que são inscritos no meu canal que ativassem as notificações pra ser lembrado toda vez que eu posto vídeo novo aqui no canal. E pra você que não é inscrito, que se inscrevesse. Porque quase todos os dias eu estou postando um vídeo relacionado ao arrocha e a rochadeira. E pra você não perder nada disso, então se inscreve e ativa as notificações. E deixa o like aí no vídeo porque eu confesso que vocês vão gostar. E se não gostar também, deixa o like pra estar fortalecendo a gente. E comenta aqui embaixo sobre o assunto que eu vou trazer agora, beleza? Gente, o que acontece é que muitas vezes a fama vem muito rápido e as polêmicas vêm mais rápido ainda. Hoje eu vou esclarecer pra vocês essa polêmica envolvendo a Ana Catarina. O que acontece é que Dinho Júnior, pra quem não conhece o Dinho Júnior, é um repórter da Pietã FM. E às vezes ele faz algumas lives ao vivo no Instagram, entrevistando alguns artistas. E dessa vez que ele estava entrevistando, foi a dupla Lucas e Orelha. Pra quem não conhece a dupla Lucas e Orelha, aquela dupla que ganhou um programa na Globo. E que fez sucesso com aquela música Preta Perfeita Dona... Enfim, essa dupla aí. E conversa vai, conversa vem. O Dinho faz uma pergunta ao Lucas. E ele responde assim meio embolado e fala que ficou namorando a noite toda com Ana Catarina. E esse caso repercutiu vários sites de fofocas. Falou que o Edgar Donadinho tinha sido traído por Ana Catarina. Que eles tinham terminado o namoro. Mas eu vou deixar o vídeo aqui do Lucas falando isso. Vamos lá. E aí a gente vai se falando e tal, viu? Conversando, namorando, coisa sagrada e tal. Peraí, oi? Não, calma. Peraí, namorando? Não, peraí, não, 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 não. Peraí. O amor de Deus. Não, 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 não. Eu amou de Deus. Não, você falou não, não, peraí. Namora... Não. Peraí, olha. Você respeite... Porque ela é uma mulher compromissada. Namorando, exatamente, você falando isso. Namorando no sentido de conversar. Namorando em que... Peraí, calma, calma. Eu vou deixar você se explicar. Namorando em que sentido? Porque eu vou deixar você se explicar. Entendeu? Pode explicar, por favor. Explica logo. E sim, aí você falou que estava namorando. Eu quero que você explique. Não, namorando foi o termo. Namorando no sentido de... Não, você falou que estava namorando. Eu estou deixando você explicar. Você não está explicando. Eu vou deixar. Vai, se explica aí. O que aconteceu? E em seguida também, a Ana Catarina não gostou muito do assunto. E ela rebateu esse vídeo falando algumas coisas. Vamos lá. Gente, eu vim parar aqui agora, toda bagunçada. Para poder falar sobre esse lance que está rolando aí. Sobre eu e Lucas. Do Lucas e Orelha. Da dupla Lucas e Orelha. Gente, parem com isso. A ver. Tá? Então eu peço que todos parem de falar sobre isso. Tá bom? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Tem que parar. A gente tem que parar de misturar trabalho. Isso foi uma brincadeira de mau gosto do Dinho. Tá? Não tem nada a ver. Tá bom? Então a gente, quando ele quis dizer namorou, ele disse namorou o projeto que a gente criou para a gente fazer essa participação dele no meu DVD. Não tem nada com essas coisas. Porque estão só gerando polêmica. E logo depois, também em seguida, o Dinho Júnior falou sobre o caso. Mas antes de eu trazer o vídeo do Dinho Júnior aqui, eu gostaria de pedir para vocês que não são inscritos no meu canal, que se inscrevessem e ativassem as notificações. Porque quase todos os dias eu estou postando vídeo novo aqui no canal. Então, para você não perder nada, então ative as notificações. Você que está inscrito aí, é só ir do lado aí e ativar as notificações. E deixa o like também, que é para estar ajudando a gente. Então, vamos lá ao vídeo do Dinho Júnior. Olá, cremoso e cremosa. Então, enquanto eu estava aqui no meu corre de minhas 15, 17 a 17 horas de trampo, me deparei com uma polêmica. Ai, meu Deus do céu. E claro que brincadeiras apático, estou vindo aqui para dar o meu pronunciamento. Porque eu fiquei surpreso, velho. Surprei pra caralho. Eu brinquei, o Lucas brincou, o Orelha brincou. Todos do estúdio aqui dando risada. A Ana Catarina brincou. Ela brincou. Não brincou? Brincou. A gente ligou pra ela. Ela falou no telefone. Ah, isso só pode ser coisa do Dinho risos. Deu risada. E o TV dele falou sobre um namoro para a participação. Só que ele falou. Estávamos namorando pelo Instagram. Eu, buchicheiro de plantão, né? Que carrega essa bandeira da resenha eterna. Chamei na brincadeira. E começamos o programa inteiro falando disso. Porque ontem, todos aqui do estúdio, né? Todos estavam em completa diversão com tudo que tinha acontecido. Bom, vocês devem ter visto. O Lucas acabou se embolando aqui numa resposta. Falando sobre a parceria dele com a Ana Catarina. Finalmente, fechamos o assunto, concluindo que tudo isso não passava de uma resenha. Fato. Era só uma resenha. Tanto que ela riu no final da ligação. Encerramos o programa rindo. O Lucas riu. Eu dei risada. Acabou na resenha. Fechou. Até aí, tudo bem. Essa foi a primeira parte. Por isso que o vídeo dela, dizendo que foi uma brincadeira de mau gosto do Dinho, veio como uma surpresa. Até porque, se alguém ri, é impossível identificar que aquela pessoa não ficou, né? No mínimo, sei lá, leve com aquele tipo de brincadeira. Porém, a gente tem que ter respeito pelo que as pessoas falam. E se ela se sentiu machucada, mesmo demonstrando outra coisa ontem, eu peço desculpa. É a minha parte. Pedir desculpa pelo que a gente causa aos outros. Mas agora vem o outro lado da questão. Aí vem a segunda parte, que é a polemização do negócio. Meu irmão, eu não sei quem repercutiu. Acho que passou no universo com o moleque lá. Os sites de fofoca publicando pra caramba. E aí, bum, polêmica. Gente, seguinte. Se tudo acabou em riso ontem, né? E a Ana se sentiu chateada por terem feito a polêmica em cima disso. Poxa, briga com quem polemizou. Porque eu, como comunicador, a Piatã FM, não temos nenhum tipo de problema nisso. Tá mais do que claro. A live tá na íntegra, é importante falar. O programa tá todo na íntegra no youtube.com.br. Você pode assistir todo o programa e concluir, tirar sua conclusão. Mas encerramos o programa com toda a clareza de que tava tudo resolvido. Que era só resenha. Então a Piatã e eu, Vitor e Léo, Aline e Rosa, passou por brincadeiras piores aqui. Se divertiu. Jerry Smith. Então, tipo assim, eu acho que tá mais do que claro. Porque o Buxicho é só resenha, né, velho? Não tem sensacionalismo barato. É, ficar criando o caso pra poder... Temos a certeza que a problematização da situação não veio da gente. Eu não imaginava a rádio, muito menos. Até porque, velho, o Buxicho é isso aí. Há três anos, né? A gente recebe artistas de todos os cantos do Brasil. O Tiaguinho vem aqui e sai encantado. O Tião ontem sorriu aqui com a gente, brincou com a gente, tô na brincadeira. E queria até deixar uma dica. É importante, deixar uma dica. Os sites já sabem que falar dela vai ter esse tipo de reverberação. Então, velho, eu acho que é muito simples, né? Se a gente consegue lidar com esse tipo de coisa, já que somos figuras públicas, tem dessa, no final fica tudo bem. Eu não ligo pra polêmica, sou um cara de boa, há 11 anos tô no meu corre, fazendo o meu sem, né? E graças a Deus, graças a Deus, posso confirmar, confirmar. Eu tenho respeito de todos os artistas que vêm aqui. Isso não está dentro do meu plano de carreira, não está dentro do meu lado pessoal. E ter essa bagaceira, meu irmão, unido ao meu nome, eu não quero não, tá? Então, por favor, pare. Ah, e deixar claro que eu não tenho nada contra o Instagram de fofoca, a site de fofoca, pelo contrário, velho. Cada um faz o trabalho que quer. Tem muita gente que trabalha isso com seriedade, mas eu, né, particularmente, não quero, não faz parte do meu plano profissional ter o meu nome atrelado aí, enfim, crescer a base de fofoca, que é o que muita gente faz, né? E, claro, o máximo respeito com quem faz, o meu não, irmão. Aqui é trabalho duro. Não é por isso que eu tô com a mesma roupa de 6 horas da manhã, não, pai. Não é pra isso, não, viu? Obrigado, gente. Então, gente, foi isso que aconteceu aí. Eu espero que vocês tirem suas conclusões. Eu não quero falar nada adiante do caso. Eu espero que cada um de vocês aí comentem o que foi que vocês achou desse caso. Então, esse foi o vídeo de hoje, só pra esclarecer isso pra vocês. E até o próximo vídeo. Então, eu vou deixar um vídeo aqui aparecendo no final pra vocês assistirem também. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.